Durante a jornada do Song Machine, os membros da banda Gorillaz exploraram diversos cenários, desde universos paralelos até a própria lua, mas um dos destinos mais integrantes foi no episódio 8, intitulado The Valley of the Pagans, onde nossos heróis mergulham no universo do GTA V. Nesse episódio testemunhamos momentos hilários, como a Nuddle assumindo o volante e sendo perseguida pela polícia, a maneira como incorporaram cenas e recursos do jogo ao videoclipe é simplesmente genial, adicionando um toque único, como colocando o Beck ali no telefone, uma chamada com o 2G, exatamente como acontece no jogo. Para mim, é um dos pontos altos dessa fase do Gorillaz. Eu acho esse clipe muito divertido. E o desfecho, após a fuga da polícia, é igualmente empolgante, quando abrem outro portal que os transporta de volta para Plastic Beach, que é uma coisa que a gente queria já há muitos e muitos anos, então foi muito nostálgico ver tudo isso novamente. Foi muito legal esse final de fase. No entanto, logo após a publicação no YouTube, o videoclipe foi removido, sugerindo possíveis questões de direitos autorais, já que supostamente utilizaram o jogo sem permissão da Rockstar Games, detentora do GTA. No ano seguinte, uma nova versão do vídeo surgiu, com a participação ampliada do Beck, o que foi muito legal, pois ele não teve a oportunidade de ter uma participação grande no clipe original, e ele tinha essa vontade. Embora tenha perdido o charme do ambiente original do GTA, eu ainda acho esse clipe bem legal, porém, é uma situação lamentável, pois o clipe original era verdadeiramente divertido e inovador. Enfim, deixam aí quais são as suas opiniões, se vocês gostam da versão original, ou se preferem essa nova versão aí, em que o Beck tem uma participação melhor. Eu vejo pessoas que gostam mais da versão antiga, tem gente que gosta mais da versão nova, eu gosto das duas versões, sinceramente. Mas eu acho a versão clássica bem legal, muito legal mesmo.